Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um negócio muito assustador que eu vi no GTA! Ah vai, é mesmo? Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera! Olha isso aqui mano, eu tô aqui com o Chucky e com a Tiffany, sim, a mulher do Chucky e o Chucky né, realmente. Então, caramba galera, olha que bizarro cara, eu tô aqui com o Jackson Storm aqui, né, olha que bizarro isso galera, vamos começar a fazer um caos aqui mano. Pô cara, de novo cara! Nossa, que isso não, o Doc Hudson vai aparecendo galera, mas olha, olha que da hora como são as esquisas, eu pulo de noite aqui ó, ó, tá bem assustador a lua lá, bizarro galera, bizarro. Não se meta com o Chucky! Olha lá, olha lá, então vamos lá, ó. Ela pega a arma junto comigo, pega ó, parece um pouquinho aqui ó, pegar um, pegar um, ó machadão galera, machadão, pegou machado aqui, aqui ó, machado. Bem louco! Eu caio com medo, o Chucky e da Tiffany. Cagão, sem exceção. Ó, não pega né? Ah lá, não faz nada mano, não é? Quando o Chucky saca uma arma, ó a polícia ali ó, a polícia ó, vixe mano, a polícia tá vindo hein? Agora é guerra. Caraca, olha lá a polícia ali ó, ó lá 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 lá. Chama a polícia, chama a polícia. Calma com eles. Vai Tiffany. Calma com eles, vai. Olha lá 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 lá. Que isso, que que isso, que que isso? Mostra, o que ela fez? Não sei. Caramba galera, muito bizarro esse negócio, né, esse Chucky e da Tiffany, cara, é muito bizarro mesmo. Olha lá a polícia aqui ó, tá vendo? Nossa! Nada como o estrangulamento para ativar a circulação. Olha lá 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 lá. Ah, como se não foi Tiffany? Toma! Olha lá 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 lá. Nossa, caraca, tomou velho, tomou, 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 cadê eles? Sumiu! Vamos aqui, escondidor. Toma! Ih, vai, toma. Beleza. Não, não, quero destruir esse negócio, galera. Quero destruir esse negócio. Toma! Não, parece que o fogo fica mais da hora no... É... Vamos subir lá, galera. Caraca, vai Tiffany! Não! E aí, Tiffany, ó. O que que você está achando dessa destruição, meu amigo? O que que você está achando dessa destruição, ó? O que você está achando, hein? Não, não, não. Me prometa, Chucky. Chega de matando. Não, não. Um demônio pro completo. Vai, meu amigo. Não vai destruir nada, vai. Não vai destruir nada, galera. Não vai destruir nada. Olha lá o helicóptero ali, ó. Olha lá. Não precisa do que, rapá? Olha lá 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 lá. O cara quer dizer que foi duas luas, mano. Que da hora. O cara quer dizer que foi um helicóptero ali, mano. Vem cá, seu sacaninha. Olha lá lá. Vamos lá. Uhul. Caramba. O cara que eu bati, se batia. Já era, meu amigo. Já era, já era. E é fácil, cara. É fácil. Não sei se é como um helicóptero que tem, né? Eu, aqui. Aqui, ó. Faquinha, vai. Na faquinha, na faquinha. Vai. Faquinha. Na faquinha. Vai lá, vai lá, Tiffany. Vai. Toma. Vai, Tiffany. Vai, vem, 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 vem. Olha lá, galera. Um bombeiro de Lego, mano. Olha lá o bombeiro, galera. O bombeiro de Lego passando aí, mano. O bombeiro de Lego aí, galera. Olha isso aí, mano. Olha que da hora, galera. O bombeiro de Lego. Isso! Aloolá alóló Aloolá 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 alóló Aloolá querendo me bater Aqui mano, aloolá aloolá Ah não, pera aí, ah não, ah não Pera aí, pera aí, você vai ver soco Vou ver, ó Bata ali um Thor, bate ali um Thor Vai, vai, bate nele, vai Ah, tá pensando o que rapá Lá, tomar Lá, pensou o que mano Pera aí, pera aí, pera aí Que cara tá merecendo né mano Ah, fugiu Não consegue! Ah, não consegue! Não consegue, né? Perdeu o machado! Não... Que matou ela? Caraca, o que é isso, mano? Cara, preciso mesmo sair deste corpo Vou mostrar pra vocês agora o poder do Chuck Calma aí, vou até tirar aqui os negócios Eu vou mostrar pra vocês Ó! Machado de pedra! Nunca vi isso aqui! Vai, hein galera! Vai, hein! Vim aqui com o poder do Chuck, hein! Vocês vão ver, hein! Vai, hein! Só olha! Só veja o poder do Chuck Se não funcionar, beleza! Mas se funcionar Beleza, beleza também! A de do e da bala Dai-me o poder! Eu imploro! Trulhei! Galera, infelizmente o poder do Chuck Não tá funcionando Não sei porque ele não tá funcionando O poder do Chuck Ah! Bravo, ó! Tá com azar, mano aí, ó! Ixi! Só de ouvir falar Dá até um arrepio Ixi! Olha lá! O carro bateu aqui, vai! Toma, 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 toma! Nossa! Caraca! A Tiffany errou também, velho! A Tiffany não é boa de mira igual eu não! Caraca! Tá acontecendo um trânsito aqui, galera! Já era, hein! Já era, hein! Vão ser destruídos, mano! O moço explodiu! Não se meta com o Chuck Destruiu o bombeiro E fez um caos aqui Um mini caos, né? E a polícia não veio, mano! Ah, não, 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 não! Calma aí, galera! Calma aí! Calma aí! Ué! Tá funcionando ou não? Não! Ah lá! O bombeiro deu! A polícia não veio, mano! Ela cansou da gente, galera! A polícia não vai saber! Pera aí! Tá a Tiffany aqui! Oxi! Por que tem duas Tiffany, mano? Não sei! Galera, ó! Tem um parquinho lá, ó! Vocês podem ver lá, ó! Eu não sei se vocês já assistiram o Chuck O 3, né? Que é um filme mais da hora Ele vai lá pro parque, hein! O que é Tiffany? Aproveitando aí, galera! Vamos de McQueen pra lá, ó! Vamos de McQueen Galera, já que a gente já... Já que a gente já tá aqui, né? Mano! Bora, bora, bora! Vamos lá, mano! Vamos lá! Bora, galera, ó! Não dá! Vamos lá, meu amigo! Vamos, 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 galera! Vamos, vamos, vamos! Falou, galera! Uhul! Nossa, 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 nossa! Beleza, galera! Falou, Tiffany! Nossa! Isso é uma barbaridade! Sem te mostrar! Será que eles... O que acontece? Tô... Tô pensando o quê? Lá! Eles correm pra cá! Vai fugir, não! Nossa! Toma! Vamos pelo carro aqui no parque, galera! Vai! Como é que só nesse negócio Todo mundo já... Correu, hein! Imagine! Chuck Jung criou! Agora só foi chegar no parque! Você veio, né? Toma, vai! Toma, toma, vai! Só de raiva! Só de raiva! Cadê o pessoal, mano? O pessoal... Vem embora daqui! Olha lá, polícia lá, ó! Estou destruída, mano! Vai, vai! Vamos procurar as pessoas, galera! Vem, 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 vem! Vamos lá! Ih, olha lá, olha lá, olha lá! Vai ser destruído! Lá, Tiffany! Destrua o helicóptero! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai destruir ela lá! Lá, lá, lá! Vamos ver se ela é boa de mira, hein! Ó! Caramba, hein! Ó! Carregou ali! Vamos ver se ela é boa de mira, mano! Vamos ver se ela é boa de mira, mano! Olha lá! Ó! Caraca! Destruiu tudo, mano! Que isso! Uou! O negócio aqui! Que louco, galera! Ó! Da hora esse... Essas skins! Nossa! Que isso, hein! Olha aí, ó! Vamos ver! Ó! Esquintativo... Meu Deus! Espera aí! Não! Caramba, galera! Isso aí, mano! Caraca, hein! Meu Deus! Ó! Uiii! Vai destruição, mano! Destruição! Ó! Fugiu! Caraca! Ô, mano! Pare de ser cagão! Vai, 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 vai! Ui! Já era, mano! Fugou! Fugou! E, galera! Se vocês gostaram! Deixa o like! Eu vou fazer mais vídeos com o Facecam! E... Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!